Ando com gente de todas as idades De todos os tipos e nacionalidades Pode faltar maldade, mas nunca a lealdade O que tiver que cê vai ser Essa é a verdade Vou me preocupar com o que vai rolar mais tarde Imprevisibilidade é a condição dessa viagem Expectativa causa ansiedade Meu objetivo é a eternidade Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Eu vejo em cada um, divindade Então pra que competição, seu destino é liberdade Paz, amor e camaradagem O que eu tenho oferecido é o que eu tenho na bagagem Amigo sem pseudo, malandragem Paz, eu sigo sempre na honestidade Sempre na humildade, na sagacidade Mais um hippie rastafari Andando pela cidade Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Saio da minha zona de conforto Enfrento meus problemas, pois eu não estou morto Já está vivo, dentro de nós Basta silenciar, para ouvir a sua voz Bondade pela bondade, é o que a gente traz Para combater o mal, e fazer reinar a paz Espiritualidade, honrar nossos ancestrais Evolir para não repetir os erros cometidos pelos nossos pais Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Just like a glass tamando Apesuado logo pela manhã De vacazinha mantendo a medição Plantando a semente, vivendo o presente Construindo o amanhã Lynão De vacazinha mantendo a medição Colefazinha mantendo a vácuam Apesuado logo pela manhã Decorando a medição Jovej orienta na concentración